Se vocês gostaram do vídeo, já deixe o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Quero deixar os créditos também ao canal Revista Oeste, um dos melhores jornais ao lado do Gazeta do Povo hoje, né? Jornais que falam a verdade, que trazem a notícia do jeito que ela é. Não precisa de enrolar, de maquiar, de colocar uma máscara na notícia, né? Como faz esses canais aí, que é cobertos, né? Que tem parceria aí com o pessoal, aquele pessoal lá, né? Que ajudaram a censurar muita coisa no ano de 2022, né? Muita coisa ali, de outubro pra frente, não podia falar um monte de coisa, né? Ah, é inacreditável que tem muita gente de direita que continua dando audiência pra esse pessoal aí. É inacreditável. Vamos deixar eles terem a verbinha só do governo, né? Tira a verbinha da audiência deles. Assista novela em outros lugares, tem tanta novela boa aí, turca, né? Tem as paradas coreanas aí, vai lá naqueles canais pagos lá, assiste lá. Ali você pode maratonar até episódio, você não precisa ver intervalo, você não precisa estar esperando o outro dia pra sair o outro episódio da novelinha, né? Solta esse pessoal, solta esse povo, porque não adianta nada você falar que é de um lado e ajuda a financiar o outro lado, né? E eu fosse vocês que ainda ajudam a financiar toda essa podridão no nosso país. Talvez eu sairia aí desse canalzinho aí, porque hoje a gente tem muitas opções. Eu sei que é pouca gente, mas ainda tem gente que dá audiência pra eles, né? Alimentando esse sistema aí. Alimentando esse sistema aí A CIDADE NO BRASIL